Bom dia, meu povo! Hoje o bom dia não é no recanto, não. Nós estamos chegando no pé da cordilheira, gente, das montanhas nevadas, né? Que a gente tá indo pra lá. Vai acompanhando aí que tem muita coisa pra vocês verem. Vou mostrando pra vocês. Bom dia, meu povo! Aqui, ó, nós estamos chegando aqui, vou gravar um pouquinho pra vocês. Nós estamos chegando no pé da serra aqui, onde a gente vai subir a montanha. Aqui o meu sobrinho parou, porque ele vai alugar correntes pro carro, porque a gente vai pra neve agora. Olha que legal, gente! Aqui vende as coisinhas, os acessórios, pra quem vai subir. Meu sobrinho tá ali. Ele foi procurar a corrente pra alugar. Já alugamos o carro. Agora tem que alugar corrente, gente, que massa! Mas tá gelado, tá gelado. Quando chegar lá em cima, eu vou filmar bem pra vocês. A neve, o gelo. Tá sendo uma experiência incrível. Aqui é um ponto de apoio, né? Pra quem vai subir. Ficou preso? Não chegou? Ô, mãe, seu carteiro de motorista tá fácil aí? Tá. Pega então pra... Tem que deixar um documento de garantia. Aqui tá a irmãzinha escondidinha andando carro. Vem aqui fora, você vem aqui, gelinho. Fala aí, pessoal. Tá frio, oi. Oi, pessoal. A vovó nem sai. Ela tá congelada. Ela tá congelada. Marido também não quer sair? Tá na toca. Fala aí com o pessoal. A porta tá muito frio. Aqui? Você nem chegou no gelo ainda? Já foi a corrente. Ah lá, vamos ver a corrente. Agora vamos primeiro a corrente. O que ele tá dizendo? Eu. É um piero. É pero ou piero? Pero. 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 Patovo. Seu nome é bala. Bala? Sim, bala. Por que bala? Porque é louca. Bala louca. O piero chama bala. Bala, pero, 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 bala. Olha que legal, gente. Aqui todo mundo para para alugar acessórios. Ali dentro é uma lojinha de conveniências. Dá um acessório. Olha. Olha, agasalhos. Olha lá, os. Quem vai esquiar, ó. Dessa vez eu não vou esquiar, não. Na próxima vez que eu vier, eu vou esquiar. Acessórios para crianças. Olha que legal. Aí estão os preços. Só passa frio se quiser. Olha. Olha, você tem que ter uma alegação. Olha as botinhas também para alugar. Que legal. Eu acho que é para quem vai esquiar, né? Essas daqui, ó. Saiu, né? Saiu da toca, né? Foi esse aqui, né? Legal lá dentro. Tanta roupa para alugar. Aí, gente, mais opções para alugar, olha. Gorrinho, olha. Olha que legal. Olha. Aqui acho que são lembranças. Que lindas. Que lindas. Eu vou tentar filmar um pouquinho para vocês, mas a gente está aqui dentro do carro. Olha lá, ó. As montanhas. Olha o gelo lá em cima, tá vendo? Deixa eu puxar um pouquinho aqui para vocês verem, ó. Olha lá. Ai, que lindo. Daqui a pouco a gente vai estar lá em cima, ó. Nas montanhas. As montanhas. Olha lá. Olha que lindo. Olha lá. Que lindo, né? Ai, ele é encantado, né? A gente que nunca viu. Olha lá. Olha lá. Olha aqui assim, ó. Olhando lá. Aqui, para filmar. Lindo. Olha, gente, olha. Saber que daqui a pouco nós estamos lá no gelinho. E vocês vão com a gente. Olha lá, ó. Olha lá, Maria, que cachorro velho. Vai ter que abrir e mostrar com a gente. Tadinha. Olha, gente, olha lá. Pim lá naquele morrinho lá, ó. Que lindo. Aqui é o que é o Zão? Um posto policial? É, da subida da montanha. Você vai ficar por aqui? Sim, tem problema, não? Piquinha, gente. O que é que está escrito, eu não sei. Traduz aí, Osão. É sempre que eu vou contar. La ermita. Controle... Controle de polícia. De carabineiros. É da polícia. Eles vão fazer a destruir. Aqui a polícia vai revistar o carro para depois a gente seguir. Ok, claro. Carabineiros. Agora não lembro quantas são. Já passou. Não comecei. Maria, que bonito. Não sei. Agora acabou. Começou. Olha lá, olha a montanha. Hum. Olha as curvas. Jesus. Dá para ver a praca de trás aqui. Até eu não tenho labirintite. Eu fico enjoada. Olha a televisão. Olha, daí agora que está para pegar bem. Olha, no meio das arras, gente. Olha, que lindo. Olha lá. Vamos calibrar aqui. Está conseguindo ver? Já, já. Já, já não. Porque está pequeno. Aqui, Maria, na frente. Olha que lindo. Olha. Os dois youtubers. Misericórdia, gente. Olha que coisa linda. Querem sair para tirar o carro? Não, está dando para filmar bem. Olha, olha. Quantos graus, Luzão? Sete graus lá fora. Aqui dentro? Ah, lá fora? Lá fora. Vai se chegando, gente. Olha. Ai, gente. Já estamos a 1.500 metros de altitude. E aqui, olha, já tem o gelo no chão. Vocês estão vendo ali, ó? Estamos bem pertinho já. Que lindeza de montanhas. Olha ali, olha ali, gente. Olha. 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 Estou tão feliz, igual pinto no lixo. 1.600, olha aqui. Olha. Olha lá, vai. 1.600. Lá fora já está 5 graus. Olha, o gelo no chão. Olha, gente. Olha lá, olha lá, olha lá. Que espetáculo. E começou a chuva também. Aproveita, meu povo. Lá é chuva. Aproveita comigo aí, ó. Lá fora é chuva. Acho que a gente vai... Vamos curtir junto isso aí. Tadinho, está colocando as correntes no carro. Está sofrendo lá fora no gelo. Olha, a gente está só... Onde você olha, é só assim. Só branquinho, só neve, só neve. Eu estou encantada que ela está caindo no meu braço, olha. Me filma aqui. A Maria está igual criança. Igual criança. Olha aqui. Já chorou, já riu. Já chorei, já riu. Eu estou chorando de alegria. Agora eu vou filmar meu fiote, botando o correio, a corrente. Olha lá. Olha, Tânia, vai ter que fechar aqui, ó. Tá. De tanto que está entrando nele. É muito fácil colocar a corrente, não? Olha lá. As pessoas não estão ajudando, gente, porque ele não quer e ele fala que não adianta. Abre o vidro, hein, Maria? O negócio é só... Não, não, não. Faz assim. Não, vai você, né? Fica abaixada, né? Agora vai. Tá com nós. Ai, ai. Agora vai. Vamos ver se vai dar certo. Agora vai? Acho que vai. Agora vai. Olha, para todo lado. Você olha, está assim. Oh, Jesus. Tadinho, que ele está lá fora, no frio. Obrigada, meu Deus. Obrigada por ter chegado até aqui. Estou emocionada. Muito. Gente, eu estou vendo a neve, eu não acredito. Por aqui. Meu sonho está realizado, filhos. Tanto que eu queria. Obrigada, meu Deus. Muito obrigado. Que lindo. Que lindo. Foi emoção aí, gente. É que está demais. Agora eu vou fazer o teste. Tirar a luva e colocar a mão. Que lindo. Tô, olha. Tô, olha. Olha, gente. Olha, olha só. Olha que eu pensei que eu ia ver isso um dia. Obrigada, Oslan. Muito frio. Pela oportunidade de ter trago a gente aqui. Muito frio. Muito obrigada, meu Deus. As duas senhoras. Muito feliz, muito feliz. Olha lá pra baixo. Quer dizer? E a gente está com medo de escorregar. Está escorregando muito, gente. Olha aí, ó. Olha a passada lá para o sol ver. Vale nevado. No meio de uma nevasca. Neve caindo sem parar. Estou tentando sair um pouco do hotel, mas está difícil. A estação de esqui é fechada. Vamos que vamos. Gente, nós saímos... Deu a noite, a gente está no hotel ali, né? E agora a gente saiu um pouquinho. Meu sobrinho vai levar a gente para um... Como é que fala, Oslan? Um bar mesmo. Um barzinho. Um boteco. Olha aqui, eu queria que vocês vissem. O que a gente colocou nos pés? Será que dá para ver, Oslan? Dá não, né? Vira as calças. Não, vira para o pessoal ver o pé. Não dá para ver, não. Não dá para ver, não. Não dá, não? Tem que colocar uma garra no calçado para a gente poder andar na neve. Olha a neve. Se não, olha. A gente corre o risco de escorregar. Gente, está incrível. É uma coisa que eu nunca imaginei de ver na minha vida, né, Oslan? A gente está encantado. Olha a coisa da Tânia. Olha aqui, gente. Está levando muito. Olha o gelinho. E nós estamos amando. Eu falei com o meu sobrinho na hora que a gente se arrumou. Parece que nós vamos para o Polo Norte. Ele falou, mas está igual. Está aqui, né? Vem lá em 40 graus. Está menos 8. Você é que parte do carro, Oslan Montal, pessoal? Está menos 8 graus agora. Olha, gente. Vem comigo. Vem ver. Olha só. Olha aqui. Olha, gente. Olha. Olha aqui. Olha. Ele acabou de chegar com o carro aqui agora e já está assim. Bora, Oslan. Vamos correr. Bora proteger do frio. Bora, bora. Eu sei. Então, gente. Nós entramos aqui no restaurante. Olha só que bonito. Minha irmã está toda agasalhadinha. Eu já tirei um pouco dos meus agasalhos. Porque aqui dentro tem... Como é que fala, Oslan? Como é que fala? Aquecedor. Aí, a gente... Aqui dentro é um pouco mais quente. Vou mostrar para vocês. Olha ali na lorupa da hora. Dá para ver a neve caindo, olha. Olha que legal, gente. Muito mais. Muito mais. Olha que fica super cheio. Que demais. Passa a mão. Está filmando. Olha para cá. Gostou? Vou fazer mais neve, olha. Vale nevada, no meio de uma nevasca. Ninguém merece. Está a quantos graus, Oslan? Menos 10. Menos 10 graus, gente. Vamos aí. Vamos aí. Vamos lá. Aqui, os dentes. Aqui, os dentes ou o que? Está subindo ali, olha. E se a gente chegar ali, a gente quer levar isso? Ah, que bom. Agora vai limpar o carro, que eu vou te falar. Ele vai ter que limpar o carro, gente. A gente está entrando até aqui. Olha aqui. A gente não consegue sair do lugar. Se ele não limpar o carro. Olha. Tô ali atrás de você. Não dá nem para conversar, gente. Me perdoe lá em cima. Olha. Está me dando certo, né? Menos 10. Olha aqui, Mari. Olha que lindo. Ai, soporro. Marido não quis vir. Não aguentou o frio. Ficou lá no hotel. Olha. E nós viemos por isso aqui. Vai vendo aí, meu povo. Gente. Bora lá. Mostrar um pouquinho para vocês que o dia amanheceu. Fala um bom dia para o pessoal. Aí, marido. Meu povo. Gente, a gente acordou agora. Eu vou mostrar para vocês como que está aqui fora. Gente, se não é esse aquecedor aqui, ninguém dorme. Olha aqui, gente. Olha aqui na janela. Olha. Olha aqui. Vou pegar para vocês verem. Olha aqui, ó. 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 Ai. Meu Deus. Eu não sei se dá para ver lá, ó. Olha. Olha. Olha como está de neve. Olha as varandas. Meu Deus. Olha, gente. Ó. Matei minha vontade mesmo. De ver nele. Gente, assim está a varanda. Aqui, ó. Aqui é a varanda onde a gente está. Olha uma coisa. Minha mãe. Olha. Isso tudo é gelo. Olha. Olha. Olha, gente. Olha. Minha Nossa Senhora. Não que imaginei estar em um lugar desse. Olha lá, ó. Olha como cai a neve. Ui. Sabe que tem hora que dá até uma aflição? A gente não consegue ver nem onde que a gente está, gente. Porque onde você olha é tudo branco. Branco, branco, branco. Olha os montes. E pior que se escorrega muito. Olha. Vamos tomar nosso cafezinho. E daqui a pouco, partir lá para baixo. Encarar a neve, marido? É, mesmo que a gente espera a limpar. As máquinas passarem, né? Para tirar, não enxerga nada. É uma estrada. É tão gelado que você vai... Aqui porque nós estamos aqui dentro com o aquecedor, né? Ó. Bota aqui, Tânia. Agora, se for lá fora... Agora, ó, ó, ó. É gostipar a mão aí. Ai, congelei. E assim, o dia amanheceu, a gente ia sair de carro um pouquinho. Não ia, Tânia? Agora não vai mais. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês a situação, gente, ó. Olha lá. Olha como é que está. Olha os carros. Olha os telhados. O nosso carro não dá para sair de garagem. Olha os telhados. Tudo assim, gente, olha. Ui! Olha os carros ali. Olha. Olha lá nas montanhas. O sol está tão quente, hein? Agora é quente aqui. Olha que está tão quente. Estamos presos no hotel. Não dá para ir em lugar nenhum. A gente ia sair, gente. Aqui é uma estradinha. A gente ia passear. Olha as montanhas de neve purinha. Olha as montanhas de neve purinha. Quer ver? Passar para aqui que vocês veem melhor. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha a altura, gente. A altura do corrimão que fez um monte que tapou. Para onde você olha, você só vê branco. Aqui, olha. Olha aqui, olha lá para aquele lado, gente. É muita neve. É muita neve. Olha lá. Tudo bem. Olha aqui. Sua mão vai congelar Faz um boneco Tá muito frio Olha só Tenho uma impressão Que ali O pessoal esquia É mesmo Um monte de gente Esquiando Ali perto Tem um louco Sozinho ali Meu Deus Andando no meio Cara doido É rosado Acho que nós vamos ficar presos Para sempre Olha um cara andando Andando, Maria No meio Olha como cai Solzinho chegou Tá derretendo Música Música Amém. Despedindo das montanhas. Vai para trás. Puro jeito. É, parece um bar, né? Estava bonito ver. Corrente. Hoje não. Se fosse hoje, já tinha que ter botado mais tempo. Tempo limpo. Não dá para subir isso aí. Corrente. Você abaixa o vidro e sai. Limpando a corrente. Olha lá, as montanhas agora. Agora para lá. Olha que lindo. Parece que é mesmo um calmo. Olha que dá. Faz da remédio de altura. De neve, olha. A corrente deve ter solta. Você senta aí. Hoje está melhor para estar assim. No pé, assim. A corrente. Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo o fio? Estão vendo o fio? Estão vendo só assim, ó. Na neve, na neve. Pode deixar reto o volante. Deixar reto. Reto o volante. Dois. 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 Acho que já. Sim. Tá bom. Tá bom. Tá bom assim. Já tirou, né? Gente, finalmente. Acabamos de descer as montanhas. Nós paramos aqui no mesmo local onde o meu sobrinho parou para alugar as correntes para o carro. E agora vinha me devolver, né, marido? Devolver porque sem corrente não sobe no gelo, não, gente. Gente, para quem acompanhou o vídeo, quem ficou com a gente até agora, a gente agradece muito. E espero que vocês tenham curtido isso aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Quem nunca viu, gente, assiste o vídeo porque é coisa do outro mundo. É. Muito bacana. Depois dessa aventura toda, a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Um beijo. Quem gostou, deixa o like. E quem não gostou, deixa também. Deixa também. Tchau, gente. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.